Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus não, vai se entender com a gente também, e vem mais, o senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. Deputado, o senhor errou. Talvez o tempo que o senhor passou nos Estados Unidos, eu não sei fazendo o quê, o senhor achava que todos os governantes eram iguais, não somos, somos diferentes, somos muito diferente deles, e no momento que o senhor trai o presidente Jair Bolsonaro, no momento que o senhor trai o Brasil, no momento que o senhor mente deslavadamente, o senhor se junta a todo o mal. que existe na política brasileira, que Deus tenha pena do senhor, é o único sentimento que eu tenho, mas o senhor vai pagar na justiça tudo o que o senhor fez hoje de manhã. O governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor, já que o documento que vou apresentar a seguir, existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar, vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal, e mais, nós também vamos neste PAD e junto à Procuradoria-Geral da República pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseado no artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa do artigo 347, fraude processual. Além disso, será investigado o servidor por prevaricação.